Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferenciado, tá? Que eu resolvi fazer pra vocês por questão de dúvidas de quem também tem essa televisão aqui. Então o que que acontece? Eu quis gravar porque nós compramos essa televisão aqui, gente. E quando chegou que a gente tirou ela da caixa pra colocar na parede, a gente viu que a furação dela... Eu vou vir desse ângulo aqui que é melhor. A furação dela, gente, é diferente. Vocês estão vendo? A furação dela é aqui, ó, na parte de baixo da TV. As televisões normal é na parte de cima. Então a gente achou um pouquinho diferente e a gente procurou uns vídeos no YouTube aí e não achamos. Eu acho que encontrei uns dois vídeos só ensinando, só que era de televisão de menor tamanho. Então por isso a gente quis gravar esse vídeo aqui, pra caso vocês tenham uma televisão dessa... Eu vou deixar a marca dela pra vocês aí na tela e também do mesmo tamanho pra vocês poderem colocar ela na parede, tá? Nós compramos não, gente. Nós temos esse suporte aqui, ó. Ele é pra televisão de 14 polegadas até 104 polegadas. Ele suporta, tá? Ou seja, ele suporta até 100 quilos. Então assim, é super seguro, tá? Aqui é os pezinhos, só até com pó, gente, aqui, ó. Porque nós já tínhamos esse suporte aqui. A gente não comprou, tá? Tem essas rodânias aqui que vai aqui em cima. Vou mostrar pra vocês direitinho. E aqui é os pezinhos que vai aqui pra ela ficar afastada da parede, tá bom? Então a gente vai furar ela aqui nessa parede aqui, ó. Vocês não reparem, tá, gente? Que tem duas tintas aí e tem vários furos aqui. Porque nessa parede aqui nós já colocamos dois tamanhos de televisão. Então é por isso que tá esse monte de furação aí. Como a gente ainda vai pintar, então a gente nem se preocupou em tampar. A gente tampou aqui porque foi do painel que tinha. Mas a gente vai tampar todos os furos e vai ficar só os furos que é da televisão mesmo, tá bom? Então é isso. Vou mostrar pra vocês aqui agora como que faz a furação. E quem precisar aprender, gente, tiver uma televisão dessa, desse tamanho, já vai, creio eu, que vai ajudar vocês, tá bom? Essa televisão aqui, gente, é da TCL. Ó, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. O modelo dela é 75P635, tá bom? Esse é o modelo de 75 polegadas, tá bom? Então a gente vai furar ela na parede e eu vou mostrando pra vocês aí, tá bom? A gente vai furar ela na parede e eu vou mostrar pra vocês aí. Ó, gente, vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem como que ficou, tá? Como eu falei pra vocês, normalmente as televisões convencionais, os furos aí em cima. Esse modelo de televisão é aqui embaixo. Gente, relevem a minha filha tá querendo chorar ali, tá? Então, mas dá pra vocês entender, né? Então, aqui é os pezinhos dela, pra ela não ficar incursando diretamente na parede. E aqui vai ser colocado no suporte, tá bom? Agora nós vamos fazer a medida daqui. Depois eu até passo pra vocês, gente, deixando a tela aí quanto que a gente deixou de altura, pra poder encaixar certinho, tá? Então, bora lá. Bom, gente, já fizemos as medidas, tá? E assim, pra nós aqui na nossa parede, a gente vai manter a televisão da altura máxima aqui na onde tá essa marca que era do nosso painel. Então, eu vou explicar pra vocês qual a medida que a gente deixou aqui da distância do parafuso, tá? Ó, nós já centralizamos a parede, tá? A gente centralizou a parede e o meio deu exatamente onde tá a tomada. Então, nós marcamos aqui, fizemos um X, marcamos meio. E o suporte, gente, de um lado até o outro na televisão tem 30 centímetros. Até marquei aqui, ó, 30 centímetros. Então, o que você tem que fazer? Deixar 15 de cada lado, que é pra você centrar a televisão na parede certinha. Então, centralizou o meio, 15 pra cá, 15 pra cá. Se a sua televisão for, por exemplo, com a distância de 40 centímetros, 20 pra cá, 20 pra cá, tá? A altura, nós colocamos 60 centímetros daqui, ó, deixa eu dar um, um pra trás. Nós medimos daqui até onde vai ser o furo, 60 centímetros, tá bom? Então, a gente vai furar e depois eu mostro pra vocês direitinho. Agora, gente, eu vim mostrar pra vocês como que faz a furação do suporte, tá? Ó, gente, ele já furou. E aí, agora eu vim explicar pra vocês como que coloca o suporte, tá? Gente, eu sei que é uma coisa simples, fácil. E às vezes alguém pode achar, ah, besteira, ensinar. Mas tem gente, gente, que infelizmente não sabe, tá? Então, acho que não custa pra gente que sabe fazer a instalação, ajudar quem não sabe. Porque eu e o David, a gente demorou bastante pra aprender a fazer essas furações. Quem furava com a gente aqui era minha irmã. Então, assim, a gente apanhou bastante pra aprender, pra não ficar pedindo pros outros, né? Então, por isso que eu acho útil a gente ensinar também pra quem não sabe. Se você já sabe, amém, né? Que bom, ajuda quem não sabe. E se você não sabe, eu espero que você consiga aprender também dessa forma, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês com um suporte colocado e o outro não, pra vocês entenderem. Aqui tá o meio, que nós medimos a parede. E aqui as furações, pra dar os 30 centímetros da televisão, onde vai o suporte. E aquela rodânea, tá? Então, ó, aqui a gente fez a marcação, certo? Vocês veem que a gente centralizou ela bem no meio do suporte. Porque o suporte vai entrar aqui, a rodânea, e descer aqui e parar aqui, tá? Então, a gente colocou aqui, porque é certinho a altura que a gente precisa, tá bom? Aí, a gente fura, gente, não é onde a gente marcou. É onde vai ser o suporte, tá? Então, vai ser um buraco aqui, um furo aqui e um furo aqui. E da mesma forma, a gente vai fazer do outro lado. Deu pra vocês entenderem aí, né? Bom, gente, ó, já colocamos os dois suportes. Nós tivemos que furar de novo, gente, porque aqui, ó, nesse furo que a gente fez primeiro, o furo do segundo suporte ia dar bem aqui onde tá a antena, ó. Tá vendo aqui, ó, onde a gente tinha marcado, ó, a primeira marcação? Então, pra não correr o risco de o parafuso, não, a bucha, acabar não dando aperto. Enfim, a gente colocou ele um pouquinho mais pro lado, tá? Mas as medidas continuam as mesmas. Então, pra deixar bem explicadinho pra vocês, bem resumidamente, nós medimos a parede, tá? E centralizamos pra poder colocar a televisão centralizada. O suporte da televisão, a distância, aliás, da televisão é 30 centímetros. Então, daqui, ó, do meio aqui até o meio daqui, tem 30 centímetros, certinho. 15 daqui pra cá, 15 daqui pra cá. A altura, gente, que nós escolhemos foi de 60 centímetros de altura daqui até onde a gente quer que pare a televisão na parte de cima, tá bom? Então, agora eu vou colocar a televisão aqui e eu já volto mostrando pra vocês como que ficou a televisão na parede, tá bom? Ó, gente, ampliei aqui a tela pra vocês verem bem melhor como que ficou, tá? Tá bem certinha, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, tá? Ficou a altura excelente pra nós, assim, essa altura daqui do rebaixo até a ponta da televisão. E daqui pra cá, a distância, e daqui pra cá ficou excelente. Ficou basicamente na mesma distância que já tínhamos o painel, tá? Um painel branco, quem já me acompanha mais tempo aí vai lembrar do painel branco que a gente tinha aqui, tá? Essa televisão é de 75 polegadas da TCL. Vocês já sabem qual que é, vou deixar na tela. Então, ficou assim, nossa televisão instalada. Eu espero ter ajudado pra quem não sabe fazer, tá bom? Então, fica aí, gente. O meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada por ter assistido até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!